Eu... Uai, o que que é isso aqui? Sohoku Shiny! Opa galera, aqui Nando Pei, estamos aqui de volta com a lenda dos campeões No episódio passado eu consegui invocar o Moltres E também eu tentei pegar em algumas árvores os Pokélots e a Master Ball das árvores E eu estou aqui no bioma de gelo porque hoje eu quero melhorar o EV do meu Gengar Eu já evoluí o meu Hunter que eu estava, pedi para os marmotinhos lindos que estão aqui O Lucas para evoluir para mim, tá? E vocês já viram, eu já mostrei muitas vezes evoluindo o Gengar em live e também em outros lugares Mas hoje eu vou investir nisso, eu estou aqui tentando melhorar mais a velocidade dele Tá 217, né? Eu estava melhorando o especial ataque dele, mas eu acho que eu vou melhorar um pouquinho mais a velocidade Tá bem alto, o Gengar não é tão lento Eu só queria melhorar um pouquinho E eu não tenho de defesa, eu só tenho de especial defesa para melhorar, né? Eu não sei se eu melhoro isso Eu ultimamente só melhoro ataque, ataque, ataque Se o Pokémon atacar bem mais rápido que todos e ele for forte Ele mata rapidão, né? Ele ganha rapidão, né? A partida Então eu quero investir nisso Shadow Ball Ó, 82 Leva, vamos ver aqui Quando subiu, 221 Vamos ver se está treinando EV mesmo Porque tem uma quantidade mínima que pode treinar EV, não é? Muito, muito, muito Tem um Spill Swine ali Ali Spill Swine, não é Qual que é o nome desse daqui que eu já esqueci? Spill Swine Spill Swine Spill Swine Spill Swine Spill Swine Spill Swine Vem cá Digon Obrigada Você falou seu nome É Dark Pussy Em você E Derrotei Rappidex Beleza Vamos ver os próximos Espero que não amanheça rapidamente Porque Aqui É um lugar legal Pra Pro 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 Gengar Melhorar o EV dele Aqui ó 222 Aumentou 1 De EV Deixa eu ver Eu quero mais Ah Tem muitos Digon Shadow Ball Pra vocês verem Shadow Ball também dá E tem aquele outro que Hipno Hipnoses né Que eu consegui Falhou Hipnoses Pra fazer ele dormir Ele dormiu E acordou Parece Não, peraí Dream is Eater Eater Não está dormindo Então não dá pra usar Bom Nem sempre A hipnose Faz o Pokémon dormir Sabe É Falha pra caramba Às vezes Às vezes o Sing Seria melhor né Saber Ó Tem mais E tem o ginásio Já cheguei perto Do ginásio ali ó O ginásio Do gelo Não é o ginásio Não é o ginásio que a gente batalha lá Pra pegar a insignia Acho que nem tem de gelo Não me lembro Acho que nem tinha de gelo Deixa eu ver aqui Ou tinha Não lembro Acho que não Deve ser pras próximas gerações aí do Pokémon Matei Vamos lá Próximo Dark Pulse Dark Pulse Shadow Ball Isso Mais um Dark Pulse Agora depois desses daqui vocês vão ver Deve ter aumentado uns dois FVs por aí Vamos lá Pelo Swine Dark Pulse em você Shadow Ball será que é melhor? Ah tem mais ali ó Deixa eu aproveitar Aproveitar, aproveitar Bora lá Bora lá Tego Shadow Ball Uh, matei logo de cara hein Esse foi bem eficiente O Shadow Ball é um ataque Ghost né O outro é Dark Então tem que ver até isso Se eles são bons ou não Ah Contra aqueles Pokémons né 229 tá 222 2, 3, 4, 5 5 Aumentou 5 Aumentou 5 Eu vou ver se eu consigo até 30 E depois eu tento especial ataque pra ficar que nem Come aí Frango assado gostoso Vamos lá Pulse Wine Obrigada por você Me atacar primeiro Vamos lá próximo, 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 próximo Tá ali Pega, pega, pega Digon Aqui Digon 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 Dark Pulse Ai 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 Shadow Ball Ah, Shadow Ball Ball é melhor hein Bem mais eficiente Empolion Empolion Ihhh Empolio é forte Aproveitar e levar o meu Gengar ali hein Procento Pokémon Porque Não quero que Ele fique fraquinho Ah, dá pra atacar isso aqui também Shadow Ball Matei Matei Batalhei, né Ganhei, né Aqui também Ixi Acabou o meu golpe Vou voltar aqui pro centro Pokémon pra restaurar tudo Ai ai ai, já tá amanhecendo Vai, 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 corre, 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 corre Aqui Aqui é o melhor lugar pra ganhar EV Assim Muito rápido É muito bom Porque lá no Moltres Tem uns Pokémon que são fortes sim Só que nem todos são bons, sabe Oh, tá lutando Vai Vai, 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 pega ele Nem todos são bons, assim Pro Gengar lutar, sabe Que as vezes ele Morre rápido Então depende do local Onde você vai treinar o seu Pokémon aqui Pelo menos pra Pro Gengar tá legal Tem alguns Pokémons que lá É melhor que aqui Até no plano não é muito bom Não é muito eficiente E hoje eu vou fazer só isso, galera Eu vou treinar pra caramba Porque eu estou já investindo aí É... Pra liga, né Eu tenho vários Pokémons Level 100 já Eu quero Tentar também Upar O... Gengar ainda hoje Pra mostrar pra vocês, tá Mesmo que eu corte o vídeo Mas eu quero mostrar Hoje ainda pra vocês Eu quero completar totalmente O treinamento do meu Gengar Ah, nem... Ah, não Ah... Tem um Piloswine aqui Piloswine Sempre falam isso Sai um... Meio que... Que estranho, né, gente Parece que tá saindo outra coisa da boca Que que é isso, nada Que que é isso Shadow Ball Vamos ver a velocidade 236 Vou tirar isso aqui E treinar Especial Ataque Já que meu Pokémon só tem Especial Ataque, hein Uma boa oportunidade de treinar pra caramba Ah... Vamos lá Home... Ah... Moltres 2 Será que tem algum Pokémon legal? Pokémon... Não sei... É o dia da liga, galera É... Logo, logo Montyavam deve Informar todo mundo Estamos só aguardando e treinando pra caramba E... Quando eles... Me falarem... Falarem pra todo mundo o dia da liga, né E eu consegui já... Treinar todos os meus Pokémons Eu vou tentar... passar a última torre, porque lá, querendo ou não, é o melhor lugar pra se treinar rapidamente o Pokémon pra upar de level, então eu não quero ganhar de lá ainda, tá? Pra mim vai ser bem vantajoso, porque ficar aqui horas e horas tentando batalhar contra esses Pokémons, né? Shadow Ball! O próprio Gengar meu, ele, nossa, meu próprio Gengar, é, nossa gente, desculpa, alguém falou socorro ali, que aí eu fiquei meio preocupada, deve ser outra coisa, é, eu até perdi o que eu tava falando, meu próprio Gengar alguma coisa, sei lá o que eu ia falar, meu próprio Gengar, não sei o que, Ah, eu upei ele muito rápido, lá, foi muito rápido, pra level 60, 70, deixa eu ver qual, ele tá no 82, é, no 80, foi tipo muito rápido Uh, tem os Braviares bem bacanas aqui, o Tensek Braviar é muito forte, ele, assim, me ataca, eu vou jogar Hipnose nele, vamos ver se consigo Nossa, ele tentou usar o Super Pounder, muito forte o golpe Dream Eater Ah, o Braviar ainda está dormindo, então eu posso usar de novo Boa! O Pod Level, vou ver pra qual que foi Ah, nossa, tá, eu quero ver se eu consigo 250, acho que Vai ser bacana Aqui Aqui até em Ah! Magikarp Boss! Boss é boss, é boss Esse aqui eu quero Nossa Boss a gente não pode perder não, ganhar TMs É, vou aproveitar e E Zapdos, tá Zapdos vai matar rapidão Ah, Thundershock Boa! Matou! Ih, galera, ih, Super Potion É, Max Revive, Max Revive é legal Mas, 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 mas Eu, uai, o que que é isso aqui? Ah! Sorrock Shine! Ah! Olhei assim, uai, peraí Só rock Só o rock Não é só Amarrelo? Nossa! Hum! Vou tentar capturar ele Quick Ball E ele tentou lutar comigo sozinho Olhei assim, uai, que que é esse Pokémon diferente Vindo até mim? Eu pensei assim, deve ser shiny Não é possível Ixi Ahn Quick Ball De novo Vai, pega Depois Ixi, eu tô com pouco Quick Ball Depois que eu, a primeira vez Que eu tento Quick Ball Se não der Vai ficar um pouco complicado Então eu vou tentar Ahn Ultra Ball Eu tenho muita Ultra Ball aqui Vamos lá, Ultra Ball Eu tenho que fazer mais Quick Ball, galera Nossa, só rock shiny E eu não posso atar Ah, já sei Vou fazer ele dormir Vai Falhou De novo, faz dormir Agora sim, ele tá dormindo Vamos lá É, Ultra Ball Tô cheio dos Pokémon shiny Vai Uh Ah Captura em meu, sei lá Quarto É Quinto Não sei Pokémon shiny Aí galera Que fofura Eu não sei se esse Pokémon aqui Ele é muito forte Vamos ver aqui Ele é psíquico Rocha Os moves dele Confusion Psy Wave Eu não sei se ele é muito bom Deixa eu ver aqui na Wiki Do Pixelmon E agorinha eu retorno Bom galera Ele é mais ou menos Mais ou menos Ele tem muitas fraquezas, viu Muitas fraquezas Então não compensa o pai Pelo menos eu tenho ele Como enfeite Eu consegui Um Solrock Shiny, né Vai, 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 vai Pulse Yeah Aí outra coisa que vocês falaram Aquela vez que eu tava Aqui E apareceu Pokémon shiny Shiny não Lendário Era o Lugia, né Antigamente Quando aparecia no Deep Dark Era Caiogre Agora pelo visto Nem sei onde O Caiogre nasce, né Vocês falaram que É lá no No ginásio da Mish Mas eu achei estranho Por que que tão longe É a pita aqui Né É estranho Mas Tem a ver Tem a ver Depois eu tento ir lá Da próxima vez Eu queria saber Onde ele spawna Porque se eu souber Onde ele spawna Eu sei mais ou menos Onde é Eu nem faço ideia Se ele voa Ele fica voando Lá ou não Ó Galera Eu vou fazer o seguinte É Já tem um bom tempo Que eu tô Tentando melhorar Aqui o EV Do meu Pokémon Eu vou Tentar melhorar mais O EV dele Até o máximo Mostro pra vocês E eu vou logo lá pra Pra torre Pra O pá Ele até 100 Então eu vou fazer Esse corte rapidinho Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande Se fosse live Tudo bem Mas pra vídeo Fica complicado Tá bom Então fica aí Até agorinha Poxa galera Já terminei de treinar o EV Vou tá aqui Lutando com o Steve Fiz coisa errada Fiz coisa errada Fiz coisa errada Fiz coisa errada De novo Dark Pulse E morreu Isso É Porque assim Só pra testar Pra ter certeza Absoluta Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar primeiro O Gengar Ele tá ainda com Power de Velocidade Vou trocar ele com o Golem Vou dar Earthquake Né Morreu E agora Eu vou trocar de novo Espero que ele não me mate Isso Golem Espero que ele não mate O Golem E Earthquake Earthquake de novo Beleza Agora que Ela me mata Sempre me mata Não Dessa vez não me matou Nossa Meu Golem Tá danado Gengar Dark Pulse O Gengar aqui Não resiste Beleza Agora a gente vai ver Se realmente Travou mesmo De verdade Não tá melhorando 242 De velocidade Galera Ainda dá pra melhorar O EV Tava com 39 Então eu vou treinar Mais o EV aqui Galera Agora Ah se bem que ele Upou de level Né Ele upou de level Por isso Por isso Por isso Eu vou testar aqui Mais uma Oxi Ahn Pera Gengar Não mata o meu Gengar Ahn Explosão Pra morrer logo Isso Morre logo Vou fazer mais um teste Se bem que ele upou Da outra vez Por isso Por isso Vamos lá Gengar É Foge Gengar Golem Vai lá Golem Puxa vida Uh Consegui Gengar Matou meu Gengar Safadão Explosão Que eu não quero Não precisa Não precisa Não precisa Ganhar Vamos lá 242 Não vai melhorar não Vou tirar isso aqui Coloca aqui Beleza Agora eu vou treinar Pra Upalo Até o level 100 Ele está com o level 90 Deixa eu ver aqui 84 Isso Então eu vou treinar bastante aqui Várias vezes Matando Matando Com Golem O Golem Ele é ótimo aqui Então ele mata Vários Vários e vários Olha só Quase matou Ele vai morrer aqui agora Morreu Agora vejo o Gengar Gengar vai lá Hipnose Jogou hipnose Ele dormiu E vai batendo Até ele acordar Isso Bate 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 Isso Mais um Mais um Mais um Boa garoto Boa hipnose de novo Morreu Coitadinho Coitadinho Que vai ser o Po Aqui de level Ah 85 Po Então é isso galera Eu vou ficar fazendo isso Até chegar No level 100 Ai galera Eu já estou No level 90 Olha só O tanto que hipnose Junto com o Dream Eater É legal Ah Eu já hipnotizei ele E Eu recupero A minha força Ali não está mostrando Porque já está 100% Mas toda vez que eu bato nele Eu recupero HP E isso É muito legal Quer ver ó Hipnose Falhou Tá Ah ele ainda está dormindo Olha lá Recuperou E Vai 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 Aff Não deu Mas é isso Então agora eu volto Quando tiver level 100 Eu estava querendo mostrar isso aí Para vocês O tanto que Realmente ele era bom E compensou aquela live Ter esperado né Tentado Aí galera Consegui Level 100 Apareceu ali Bem rapidão Mas eu consegui Consegui Enfim Pronto lá Gengar Level 100 Será que você é muito bom? Você é bom demais? Aqui não né Aqui não né Uh Consegui mais um Pokémon Level 100 Para poder escolher No dia da liga Galera Então é isso Vou ficando por aqui Muito obrigada E não se esqueça que Vídeos de Pixelmon Da lenda dos campeões São toda segunda Quarta É sexta E deixe seu likezinho E compartilhe esse vídeo Para que mais gente Também possa Vir aqui no canal E conhecer Essa série Magnífica E se você for Nandes Sempre tem que deixar O seu likezinho Para ajudar Ajuda bastante Galera Então Muito obrigada Por tudo E por você Assistir o vídeo Até aqui Um grande abraço E fui